Todo mundo sabe Todo mundo vê Tô tendo sido amigo Da galera e da minha rua Que pede pra esquecer Que a gente é fraca, é pobre, viu Que dorme sob as luzes da avenida É humilhada e ofendida Pelas grandezas do Brasil Que joga uma miséria na esportiva Só pensando em volta viva Pro sertão de onde saiu Todo mundo sabe Principalmente o bom Deus Que tudo vê Que os homens vão dizer Que a vida é dura e incompleta Pra quem não fez a guerra E nem queda estibular Pra quem tem a carteira de terceira Pra quem não fez O serviço militar Pra quem amasse ao pão da poesia Na limpeza, na alegria Contra o lixo nuclear Com esta cidade O meu coração Não pode parar Mas também não pode sangrar Tá faltando emprego Tá faltando emprego neste meu lugar Eu não tenho sossego Eu quero trabalhar Já pensei até em passar a proveira Música Ai, ai, que bom, que bom que é A lua branca, um cristão andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, se eu for Pego riacho, água fresca, nosso senhor Vou voltar pro norte semana que vem Deus já me deu sorte, mas tem um porém Se esqueceu da grana pra eu pagar o trem Ei, 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 ei Amém.